Olá a todos, vamos falar um pouco nessa aula de hoje sobre as entidades de elevadores. Para isso, nós temos aqui dentro de entidades, nós temos aqui esse item elevadores. Elevador é bem simples de fazer, ou seja, de construir aqui uma plataforma de elevador, mas eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, se eu puxar isso aqui, a própria CryAnd já tem um elevador pronto. Mas se vocês observarem, vocês viram que eu puxei daqui a entidade, elevador, arrastei para cá, lembrando de estar selecionado esse item. Se eu entrar aqui, eu dou um Ctrl G, olha só, eu consigo entrar aqui dentro do elevador. Só que para ficar mais interessante, o que a gente vai fazer? A gente pode utilizar o elevador aqui através do Flow Graph, ou seja, na hora que ele entrar aqui, o elevador vai posicionar uma determinada altura. Ou eu posso ativar esse elevador, de forma que você pode colocar um Ctrl G, então você vai aproximando aqui. Se você quiser usar o elevador, você vai pressionar a tecla F e ele vai estar subindo. Só que vamos dar uma olhada aqui nas configurações. Só lembrando, pessoal, aqui, todos os itens da entidade, eles possuem algumas características semelhantes. Por exemplo, padrões aqui da entidade. Por exemplo, aqui, elevador. Aqui, por exemplo, é o nome da entidade. Aqui, vocês podem escolher uma cor para ser utilizada a cada entidade. Aqui, nós escolhemos a textura. Como aqui já é uma entidade já formatada, já configurada, ela já veio com a textura. Desculpa, a textura está aqui. Aqui é o material, no caso, o material você pode escolher aqui, só que aqui já tem aplicado. E esse aqui é os layers, né? Então, aí, se tivesse configurado mais layers aqui, aí você poderia definir. Isso aqui a gente já viu já em outras aulas. Aqui o material. Essas propriedades aqui já são comuns a todas as entidades. Essa aqui. Agora, essa próxima aqui. Essa entidade propérteas, ou seja, propriedades da entidade. Isso aqui, cada entidade tem suas propriedades. Aqui nós temos destino. Nós temos a contagem de andares, ou seja, de locais. A altura dos andares, em qual andar que ele vai iniciar. Aqui, por exemplo, estou colocando, já como padrão, eu já vejo iniciar no andar zero, ou seja, no térreo. E o destino é o andar 1, ou seja, o primeiro andar. A gente tem, aqui no caso, já vejo definido como a contagem aqui. Quantos andares que tem, por exemplo, se você estiver fazendo um prédio, você vai definir. Quantos andares, tanto. Qual o destino. Aí você define a altura, aonde que ele tem que ir, até onde ele tem que ir. E aqui, a altura de cada andar. Então, se aqui tem dois andares, vai dar um total de dez metros. Cinco vezes dois, dez. Aqui é o modelo do elevador. Isso aqui, você pode estar criando os seus modelos. E exporta para cá, para a cliente. E aqui, dentro de modelo, você pode vir aqui e escolher o modelo que você deseja. Aqui, essa aqui é a classe, ou seja, o script relacionado ao elevador. Aqui, esses parâmetros, você pode estar trabalhando, estar mexendo com ele, que é a aceleração, o eixo. Ele vai movimentar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, aqui se define. No caso aqui, o eixo Z. Se você quisesse que ele movimentasse através do eixo X, tranquilo. Mas, nós temos aqui o speed e o tempo. Aqui nós temos os sons. Esses sons também podem ser configurados. É só clicar aqui do lado e escolher o som que você deseja. Esse aí já vem para o padrão. Vamos definir um flow graph para ele. Depois, a gente coloca um controle. Mas, aqui, por exemplo, eu poderia criar aqui um flow graph. Vou criar aqui um flow graph chamado elevador. Com o elevador selecionado, eu vou adicionar aqui. Então, ADD, Start, Node. Então, assim que iniciar o jogo. Ele vai vir aqui e acionar esse... Olha só. Altura máxima. Altura máxima. Ok? Aqui o flow graph. Foi o flow graph que eu criei aqui. Então, eu tenho aqui. Iniciou o jogo. A hora que iniciou, que deu o Ctrl G, no caso. Ele iniciou. Ele vai mandar o elevador subir. Up. Essa questão do automático aqui. Esse automático significa o seguinte. Que assim que o elevador chegar na posição lá em cima, no máximo dele. Que a gente colocou aqui no segundo andar. Eu poderia colocar, por exemplo, o primeiro. Agora, assim que ele chegar, o que acontece? Automaticamente, ele retorna. Ok? Vamos... Eu coloquei um ali. Vamos dar um controle novamente. Observe que ele vai subir. Só que ele sobe apenas 5 metros. Que é só o primeiro andar. E agora está descendo. Certo? É... Vamos... Vamos... Obrigado.